Fala, molecadinha! Xuxu, beleza! Felipe Ferrari de novo aí, como sempre, enchendo o saco no canal Luferu. Vou tentar fazer um vídeo meio rápido. Último vídeo no apartamento velho, só pra despedida. Esse jogo que tá rolando aí é o Gundam Wing Endless Duel. Eu comprei ele faz um tempo já, mas eu resolvi colocar ele de fundo aí no canal, só pra... No vídeo, né? Só pra mostrar pra vocês um exemplo de um jogo de Super Nintendo que eu gosto pra caramba. É um jogo que saiu bem no fim da vida do Super Nintendo. É um jogo relativamente raro, é um jogo de luta. Eu acho ele muito legal porque é um jogo que foge do estilo Street Fighter de luta, assim, né? E ainda assim é muito bom, né? Então... A animação dele é muito boa, as músicas são muito boas. Então, pra quem fala que eu só falo mal da Nintendo, aí, ó. Um jogo bom de Nintendo. Beleza, molecada? Vamos, então, pros... Capturas dos últimos dias aí. Começando pelo Dreamcast Power Stone 2. É um jogo bem raro, eu acho, e meio caro, assim, também. Acho que eu vou cair no conceito de muita gente, mas Power Stone não é um jogo que eu curto muito, não. Mas, como eu não tinha o 2, e o 2 é... Apesar de eu não curtir muito, definitivamente é melhor que o 1. Então, tá aí. Power Stone 2 para o Dreamcast. Seguindo na... Queridona SEGA. Aqui tem um jogo de Master System pra vocês. Master System japonês, né? O Mark III. Fantasy Zone 2. Opa-Opa no Namida. As Lágrimas de Opa-Opa. Fantasy Zone, pra quem não sabe, é um jogo estilo de tiro, assim. É bem colorido, cara, que saiu pro Master System. É um jogo originalmente de arcade, né? De fliperama, né? Mas que saiu pro Master System também. Essa aqui é a sequência. Eu queria mostrar mais pra vocês pela curiosidade da diferença do formato do cartucho do Master System japonês pro nosso ocidental que a gente tem aí no Brasil, né? Esse é um cartucho japonês de Master System, né? Vocês conseguem ver aqui os pinos são bem diferentes, o formato. No geral eles são brancos, né? E só a atitude de curiosidade, eu vou pegar aqui um cartucho ocidental, de Master System pra vocês verem. Saca a diferença. É bem, bem diferente, né? Com adaptador você consegue rodar um no outro sem grandes problemas, assim. Você consegue ver que até o tamanho da placa PCB e tal é diferente, né? É bem curioso, assim, como eles optaram por mudar o cartucho do Master System quando foi lançado no ocidente, né? Vamos lá, é um jogo muito bom também. Eu gosto muito dessa série Opa-Opa, né? Pra quem não sabe, o Opa-Opa, que é essa navezinha aqui, ele foi o mascote da SEGA antes do Alex Kidd, né? E muito antes do Sonic também, né? Vamos lá, então. Continuando... Algumas coisas de 3DO, então. Tem gente que achou um sacrilégio dizer que eu acho o 3DO mais legal que o 64. E eu vou continuar, admitir que eu continuo achando, viu, cara? Porque o Road Rash do 3DO é muito bom. Muito, muito bom. E mais alguns só pra completar a coleção mesmo aqui. Esse é uma graphic novel, assim, o 3DO, né? Um jogo, um adventure, né? Um estilo que eu não gosto muito, mas pra completar... Pra seguir na coleção 3DO, vale a pena, né? E esse aqui é This Dinner. Na verdade, This Diner, né? Em inglês, né? E... Dino Shokutaku, né? Ele saiu no ocidente depois pro SEGA Saturno e também pro Dreamcast como só D, ele se chamava, né? É um jogo da Warp, uma empresa meio bizarra, assim. Se tiver tempo, um dia eu vou contar um pouco a história dessa empresa pra vocês aí. Ah... Seguindo aqui, então... Eu comprei esse pack com 5 jogos de Play 3. Eu paguei 1.000 ienes nos 5, ou seja, equivalente a 10 dólares, né? E foi bom porque foram 5 jogos que eu não tinha. O Bayonetta eu tinha ele só pro Xbox. El Shaddai eu não tinha, mas é um jogo que é bem baratinho, assim, também. Ah... E todos os Devil May Crys, né? Devil May Cry, aquele remake, reboot, né? Eu nem sei como se classifica esse daqui, né? Ah... Devil May Cry 4, a versão... Tipo, Greatest Hits, né? Eu normalmente não gosto muito dessas versões, assim, mas como eu tava num pacote, vale a pena, né? E... Devil May Cry Collection HD, 1, 2 e 3, né? Ah... Nunca fui muito fã de Devil May Cry, mas é uma série que eu até respeito, assim, então... Foi legal comprar esses 5 jogos por equivalente a 10 dólares, né? Foi uma boa aquisição, eu acho, né? Ah... Seguindo talvez pra aquisição mais legal que eu tenha feito, também por... 10 dólares, né? Que foi... Todas essas próximas coisas que eu vou mostrar pra vocês foram por 10 dólares no total, né? Ah... Eu fui numa loja e tinha uma sacola com... Mega Drive, todo sujo dentro, né? Sujo de terra e tal... E dentro dessa sacola tinha mais um monte de jogos e uns controles e tal, assim... Então eu perguntei pro cara quanto que ele queria, ele me fez por 1.000 ienes, 10 dólares, tudo... Então valeu a pena. Ah... Então mais um Mega Drive pra coleção. Esse aqui é o modelo original, claro, né? O primeiro. Ah... Mas ele é o último modelo HA2510, né? Ah... É o último modelo de Mega Drive grandão que saiu, né? Tanto é que ele já tem a trava regional. Que é o modelo que eu tenho e que provavelmente os modelos que o Feiro tem não tinham, né? E que depois essa trava foi... Foi colocada no Mega Drive 2, né? E Mega Drive 3 no Brasil, né? Então... É bem legal o texto. Apesar de não ser a melhor versão do console, né? Ah... Mas... É legal ter mais um ali. Ainda mais pelo preço, né? Seguindo aqui outras coisas que estavam na caixa... Um adaptador de LAN do Sega Saturn, né? Ah... Esse adaptador você ligava ele atrás do Sega Saturn, na entrada de cartucho que ele também tinha. E... Você usava esses cartões aqui. Que vinham com crédito. Pra você usar na internet. Né? Esse aqui, por exemplo, ele vai até o ano Rei Sei 9. O ano Rei Sei 9 foi exatamente 20 anos atrás. Então é de 1997. Ele é válido até... Dezembro de 97 esse cartão. Se você conectasse o... Acoplasse ele assim e ligasse no Sega Saturno com o cabo de rede aqui, você conseguia ter acesso à internet discada pelo Sega Saturno, né? Tanto pra jogar online, quanto pra acessar a internet mesmo, né? Com um teclado assim e tal. Achei bem legal conseguir isso daqui pra coleção também. Ah... Seguindo outras coisas que estavam na caixa... Esse controle... De... Mega... Controle de outra companhia, né? Claro, não é o original da Sega nem nada. Mas... É um controle da ASCII. A ASCII faz controles... Controles muito bons, principalmente pra um jogo de luta, né? Então ele é muito bom de segurar. Ele tem o turbo aqui e tal. E tá funcionando direitinho. Então... Sempre bom, né? Ter um controle a mais de... De Mega Drive, né? Ah... Seguindo aqui, veio mais... Veio um controle de Sega Saturno. Ah... Eu... Eu já tinha o controle... Esse controle 3D do Sega Saturno, né? O controle... É... Multicontroller, como se chama aqui no Japão, né? É o controle... O analógico do Sega Saturno, né? Eu tinha um já na... Da edição dele junto com o Knights. Ah... E foi legal ter mais um. Né? Ele é um controle que normalmente não é tão barato assim. E... Aí, pra quem nunca viu... O controle do Sega Saturno era assim. O controle 3D... É... Para os jogos 3D dele, né? O analógico, né? Ah... A versão que saiu tanto no Brasil quanto nos EUA, ela é preta. No Japão não saiu uma versão pro Sega Saturno cinza, né? Nem preto, né? Ele saiu só essa versão branca, que era pra combinar com o Sega Saturno. No modelo 2. Que é o Sega Saturno branco, né? É... Então tá aí. É um controle bem legal. Eu gosto muito desse controle porque ele é o primeiro controle, até onde eu sei, que tem... Esses gatilhos aqui, né? Que depois o Xbox foi popularizar ele e tal, né? Então é um controle que eu acho bem... Apesar de não ser bonito, ele foi bem inovador pra época. E é bem fácil de segurar, assim. E mais um outro controle que veio nessa... Nessa comprona aí, foi esse Hypershot. É um controle de um botão só, né? Que na verdade ele é um controle de Nintendinho. Ele serve só pros jogos de esporte da Konami. Ou seja, é um controle que funciona só com um ou dois jogos, assim, né? E um dos jogos que funciona com ele é esse Hypersports. Que eu tinha há muito tempo já, não conseguia jogar. Porque... É... Não é bom jogar ele com o controle normal, né? Mas tendo esse controle aqui, ele funciona muito bem. Então tá aí. Foi bom. Foi... Sem querer acabei ganhando controle de... Pra jogar com o meu Hypersports, né? Ah, porque na internet, essa compra toda com o console e tudo mais, né? Se eu tivesse comprado com preço normal, assim, eu teria comprado uns... Trinta... Talvez quarenta dólares, assim, no total, né? E eu comprei tudo por dez. Não é nada que eu teria comprado se eu encontrasse por trinta dólares, né? Mas... Por dez, valeu a pena, né? Dando só uma limpadinha nele, já ficou bem bonito esse Mega Drive aqui, né? Então vamos lá. E o último jogo que eu queria mostrar pra vocês... É o segundo jogo que eu comprei da Limited Run. Pra quem se lembra do último vídeo, eu tinha trazido um... Mostrado pra vocês, né? Um... É... O que que tinha sido mesmo? O... Wonder Boy, né? Wonder Boy... Dragon's Trap, que eu tinha comprado pela Limited Run Games. Mais uma vez, eu não gosto do sistema de trabalho dessa empresa, não... Não apoio o sistema deles, mas... Bom, eram dois jogos que eu queria muito comprar deles. Eu fiz essa exceção moral pra mim mesmo, né? Porque eu acabei comprando esse aqui. É um jogo... A gente vai achar que eu sou maluco, né? Porque é um jogo que é notoriamente ruim, né? Eu até tentei colocar ele... A versão de Mega Drive, de Mega CD, né? Pra rodar enquanto rolava o vídeo. Mas o meu Mega se recusou a rodar as duas cópias que eu tenho desse jogo, né? Então... Vamos lá. Vamos lá. Pra quem quer saber... Tudo de um... Night Trap. É um jogo que é famoso por ser ruim. Mas ruim mesmo, assim, né? Até dá pra ver pela foto a baixa resolução, né, cara? É bem tosco, né, cara? Isso é legal. Eu adoro essas coisas, né? Ahn... Vamos lá. O Night Trap... Acho que muita gente deve saber já. É um jogo que saiu originalmente pro... SEGA CD. Depois aqui no Japão saiu pro 3DO também. Ahn... E é um jogo que é muito infame por ele ter sido o jogo que... Levou a criação... Um dos jogos, né? Junto com Mortal Kombat, que levou a criação daquele selo de... De... Idade. De pais, assim, e tal. Tipo... Proibido de vender jogos com conteúdo adulto pra crianças e tal, né? Um jogo que causou... Tipo... Ultragem, assim, né? Principalmente nos EUA, quando ele foi lançado... Na década de 90, né? E agora... A limited run... Publicou... Republicou ele, né? Em versão... É... Pro Playstation 4, né? Então... É bem legal, cara. Eu... Eu adoro essas tosqueiras. Então... Aí... E como sempre, limited run... Mais uma vez... Apesar de eu não gostar do trabalho deles... Ou não apoiar o trabalho deles... Mas eles fazem um trabalho muito bem feito, cara. Por exemplo... Esse aqui veio com um pôster... Da capa original do jogo de... Sega CD, né? Da versão americana dele, né? Um pôster bem legal aí, ó. Certo? Então é isso. Eu vou tentar manter esse vídeo curto. Já passou os 10 minutos, mas... Vamos lá. Resumindo, é isso. Ah... Como eu disse, já é o... O vídeo de despedida desse apartamento. Então... O próximo vídeo já vai ser com certeza na... Na game room nova, pra vocês verem. Então... Talvez o próximo vídeo seja já um tour. Uma... Casa nova já. Com direita a TV de tubo e tudo, né? Pra jogar os jogos, né? Antigos. Beleza, molecada? Feru, mais uma vez valeu. É... A gente vai se vendo. Vamos se falando. Como o Feru sempre diz... Dá um joia. Compartilha. Faz toda essa parada. Vamos fazer... Rolar o esquema aí pra incentivar... O povo vai fazer uns vídeos novos. Vai, molecada. Beleza? Seixo beleza. Marmanjada. A gente se vê aí. Falou, galera.